Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem pessoal, venho-vos falar de Cláudio Ramos que apresentou os 2 às 10 sem cuecas e mostrou a Maria Botelho Muniz. Então, basicamente, como sabem, Cláudio Ramos decidiu festejar o Dia Europeu sem cuecas e foi sem cuecas a apresentar o programa. Maria Botelho Muniz e Cláudio Ramos apresentaram uma vez mais o programa 2 às 10 e esta terça-feira, 1 de junho, o apresentador decidiu festejar o Dia Europeu sem cuecas, portanto, não levou roupa interior e decidiu chamar Maria para mostrar o material dentro das calças. É porque hoje não trouxe cuecas, porque hoje é o Dia Europeu das Pessoas Sem Cuecas. É o meu dia, disse o apresentador das manhãs da TBI. Maria Botelho Muniz, que não sabia exatamente qual a intenção do colega o chamá-la, que disse anda cá a ver, reagiu com surpresa e ainda lançou um grito logo depois disse Oh Cláudio, tu não estás bem. Tu não tens cura, homem. Vou-vos deixar o link do vídeo onde aconteceu esse momento na caixa de descrição para poderem ver. Assim que assistam ao vídeo e divirtam-se porque até é bastante engraçado e o que nós mais precisamos nestes momentos de tanta loucura é de momentos assim engraçados, assim que vejam. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.